Nós somos do clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube atlético mineiro, galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube atlético mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube atlético mineiro Uma vez até morrer Clube atlético mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube atlético mineiro Uma vez até morrer Clube atlético mineiro Uma vez até morrer Uma vez até morrer Alô, Léo Lima Porção do pé quente O plano E o galo, e o galo E o galo E o galo E o galo Bora galera do galo E o galo E o galo ganhou E o galo ganhou Oh feiticeiro Oh feiticeiro Oh feiticeiro Os cruzeirenses Chora papai Chora Mariana Vai lá Vai lá Vai cá a tinguinha Pega Onde é que só tem uma pessoa O galo ganhou O galo ganhou Cadê o seno Feiticeiro Camara de cruzeirense Vai velho Vai velho Vai velho Vamos lá! 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 Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte, vencer, 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 vencer Este é o nosso ideal Honramos o Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões Clube Atlético Mineiro Nós somos campeão Somos orgulhos E aí E aí E aí E aí E aí